Saudações amigos do canal Realidade Fantástica, essa é a coluna Mente Ronin do filósofo Akbar e hoje com o texto Dono de meu sonho sutil E lembre-se, deixe seu like, inscreva-se no canal e acione as notificações para ficar por dentro das novidades Para que a vida tenha um sentido, é preciso viver a harmonia, a paz, ser feliz agora, amar agora e assim fazer com que a vida tenha um sentido mais profundo E para que a vida tenha um sentido mais profundo, é preciso abraçá-la como ela é, de forma infinita Entregando-se aos mistérios que ela oculta Somente assim, será possível inferir que o sentido da vida não é buscar um sentido para a vida Mas, o sentido na vida é dar sentido à própria vida Por vezes, tememos viver a sombra de outra pessoa Eventualmente nos apavora a ideia de viver a sombra dos sonhos de outro Mas há quantos ocorre que invariavelmente somos sombra quando não somos luz? A cada instante, vivo a verdade de quem sou Ou por uma vida vivo, a realidade de quem não sou? A cada instante, vivo como um guerreiro pronto para superar meus defeitos? Ou morro a cada virtude não conquistada? Coloco o mundo aos meus pés e sonho na esfera dos heróis? Ou durmo em meus fracassos? Afinal, se sou meu sonho poeril, não sou dono de meu sonho sutil? Coloco o mundo aos meus pés e sonho poera Nas mesmas profundas, não sou eu? Segúl, que eu sou um pés e sonho poera